A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Na madrugada do sábado do dia 12 de novembro, o prédio do Mercado Público, sede da Feira do Produtor, localizada na rua Coronel Pacheco, com Amauá, foi alvo de uma pichação. Recentemente, produtores junto com voluntários fizeram curso de paisagismo, que foi praticado no canteiro em frente ao Mercado Público, com o intuito de embelezar a entrada do estabelecimento. A ação degradou o trabalho realizado e agora a direção do mercado estuda uma forma de limpar o prédio e também evitar novos danos. Até o momento, não se tem informações sobre o autor do crime. Outros locais também têm sido alvo frequentemente desse tipo de ato criminoso em TAPES.